Do meu governo eu posso falar Não tem muita coisa pra comemorar O número de casos de dengue subiu É uma marca histórica, já temos bem mais de 14 mil É nosso, 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 nosso Aqui somos campeões da dengue Aqui tem mosquito pra valer Aqui somos campeões Aqui somos campeões É uma epidemia Aqui somos campeões Do meu governo eu posso falar Não tem muita coisa pra comemorar O número de casos de dengue subiu É uma marca histórica, já temos bem mais de 14 mil Aqui somos campeões Da dengue Aqui tem mosquito pra valer Aqui somos campeões Aqui somos campeões É uma epidemia Aqui somos campeões Aqui somos campeões Da dengue Aqui tem mosquito pra valer Aqui somos campeões Aqui somos campeões Aqui somos campeões É uma epidemia Aqui somos campeões Aqui somos campeões Aqui somos campeões Aqui somos campeões